E aí galera, chefe novamente na área, a gente vem com mais uma partida do Free For All Entre os jogadores restantes, JJ18CM, o lendário player japonês que ficou rico com quase 300 mil de gold no Free For All Que tivemos participação de Sob de Gion, Bithurt e FF Adult na primeira partida A gente vai encontrando agora a tentativa de finalização do jogador com 7 horas de gameplay Roxo pra cima do Teutônico, um total de 6.600 kills para o jogador Da cor roxa, 9.411 kills para o player de Teltons neste Free For All O primeiro entre pro players numa série que a gente vai conferindo em várias partes, vários vídeos Olha a quantidade de coisa que vai agrupando ali Me parece que deveria ir buscar Scorpions, mas não faz o jogador ali dos Teutons, galera Vamos analisar como é que a coisa vai fluindo Várias unidades de Arbalestos agora pra dar suporte contra os Elite Teutônico Eles têm muita facilidade de cair para Arbalestos Eles morrem muito fácil pra essas unidades na parte de Arquearia Já a civilização dos Teutons não tem os Arbalestos e tem apenas os Cross Vamos conferindo ali o avanço gradativo Uma quantidade absurda de Trebs ali do jogador da civilização dos japoneses Pessoal, vamos conferindo por enquanto a top dos dois é parelha Olha a quantidade de coisa que vai largando ali o player dos Teutons Vamos conferir como é que tá a situação do Gold do mesmo Tá praticamente falido e outro tá rico ali na questão de Gold Ele deve tá começando a vender agora toda a parte de pedra Pra constricção de Gold, o jogador dos Teutons Ele tem que segurar toda hora ali a questão da sua parte de reposição militar Vamos conferindo como é que vai se sucedendo Várias Onagros ali que vão avançando pra cima da base do player Que vai perdendo vários castelos na parte lateral Várias unidades, olha a quantidade absurda de Trebs ali Unidades móveis do jogador adversário dos japoneses É uma quantidade absurda pessoal De unidades que vão ali pra cima das Arquearias do seu adversário Vai avançando, tem um total de 270 por enquanto De pop ali o jogador dos Teutons Apesar dos ataques laterais os japoneses ainda Tem um pouco menos de pop Duas frentes que vem a parte dos castelos E também a parte das construções laterais Por enquanto somente na defesa Não tem muito o que fazer galera, o Teutônico O Teutônico só vai verificar o avanço gradativo Do seu adversário pra finalizar esse FFA Vamos comprando ali agora a quantidade de Trebs pra cima Até mesmo dos Halbs ali do jogador adversário Olha ali a ignorância total Gosta de fazer muito Halb o jogador dos Teutons Ele vai mostrando aqui nessa partida Que Halb é ali a jogada dele Até que vai batendo no muro Não tem regra, não tem build order Não tem o que interessa aqui nesse FFA Vamos cumprindo aqui agora Mais tentativa de avanços O player dos japoneses é um bom jogador Ele é mais objetivo Ele vai mostrando objetividade Vai virando mais o army Seleciona mais variação tática Já o Teutônico é mais lento Ele fica ali naquele chove não molha Já o jogador dos japoneses Ele detonou até o sobe de gião Ele já detonou outros jogadores ali Nesse gameplay pessoal Por enquanto ele vai avançando Ali aos poucos dos seus arbalestes Vai soltando variação de army Ele pegou, detonou também com Warp of War Que detonou o Daunt Então o cara manja pessoal ali Mesmo com a civilização dos japoneses Não é fácil porque o cara tá de japoneses Não tem que manjar Ele manja de FFA E vai mostrando nessa primeira partida A sua habilidade Vamos conferindo mais unidades Ele vai mantendo ali os arbalestes Em unidade de posicionamento paralisado de ataque Várias unidades ali das unidades Unidades de Mangodel do seu adversário No quesito estratégico Vamos fazendo toda a conferência ali Que vai acontecer no pessoal No mapa de Mish Entre os dois times Aqui os dois jogadores 7 horas e 12 Uma partida de duração longa Geralmente em friporal Que você vai conferir esses tempos Deveria ele buscar na minha opinião aqui Não busca O jogador ali em vez de fazer round Fazer também Skirmisher Não faz galera Nenhuma questão De Gastar essas unidades Ele não faz ali agora A questão como a gente confere Ter posição Econômica O jogador Dos teus Por enquanto ele vai largando ali Unidades Basicamente De teutônico Vamos conferir ali agora O avanço dos teutons Pop alta Apesar ele vai mantendo Ainda somente a sua defesa Na parte De unidades metais Tem ali agora Champion Arbalestes Elite Samurai Agora faz ali também Toda a questão De onagro Do seu adversário Um minando o jogo do outro Pelo menos Chega nesse momento A 10 mil kills O jogador Dos teutons Ele não é o top de score Mas ele é o cara Que mais matou Ele mais brigou Ele brigou com o Vikings Ele brigou com o Turks Ele teve uma briga Muito demorada Com o jogador Test game Nessa série Pelo menos Mais de 2 3 horas de combate Entre os dois A gente vai vendo aqui agora Tentando de todo jeito Ali avançar Como pode A conta O jogador Dos Japoneses Olha só A briga Que a coisa vai fluindo É uma briga É um ataque Atrás do outro A coisa vai fluindo Vamos Ele se gladiando A quantidade De treme Que absurda Pra cima Um do outro Galera Vamos conferir Aqui agora Também ali Que estão Mais e mais Reposição Dos Tanks Impressionante A quantidade De Halbs Do cidadão Que não para De fazer Galera Ele gosta De soltar A roubar dinheiro Ali Na reposição Militar Esse cara Parece que só tem Barraca Ali Agora A gente vai vendo Alguns atiradores Ali Mas ele não Larga O osso Continua agora Aqui fazendo Também Algumas Eu quero conferir Com vocês Se ele tem Ali a questão De fazer Scorpions Elite Ele poderia Fazer ali A questão De Scorpions E não faz Porque não quer Galera Falta ali Deveria De buscar Scorpions Que é mais Barata Né Numa quantidade Maior Que ele iria Se dar melhor Contra Os japoneses Por enquanto 7 horas e 20 Continua A gente vai conferir Nessa parte Até o final A parte final Vamos conferir Até a final Desse gameplay Galera Nesse oitavo Vídeo Dessa primeira Partida Agora ali Na lateral Ali As amandoneus Dos japoneses Botando Pra cima Ali Daqueles arqueiros As amandoneus Ali vão fazendo Uma bela função De ataque Só que Vai perdendo Pop Aos poucos Ali o jogador Dos Teltons Ele deveria buscar Um castelo O japonês Avançado Aqui pra Melhorar Mais a sua Questão de território Do ataque Do seu Adversário Ele pega Uma reposição Violenta Sem Nenhuma Forma Como a gente Confere aqui De respeito Do jogador Dos Japoneses Vai avançando 124 De pop Para o Deltônico Agora Aqueles castelos Vão detonar Fácil Ali Com os samurais Então só resta Ele largar Trevis Pra cima A gente vai Cumprindo agora A consolidação Do ataque Dos japoneses Pessoal Pra cima Dos adversários Mostrando porque Japoneses É uma das melhores Civilizações Pra jogar Free Moral A gente vai cumprindo Ali o ataque Também Naqueles castelos Que estão no morro Ataque Na parte superior Dá aquelas unidades Ali De Mosteiro Tem ainda 200 e poucas unidades Não tem nenhuma Movimentação Mais acentuada Mais Halbardias Ali que Continuam saindo Pelo menos Chega a 10.400 Kills O jogador Adversário Vamos conferir Como é que está O gold Estabilizou Com 207 mil De gold Ali o jogador De Japoneses Que continua Sua saga Com as unidades Móveis Ali De trebuches Ele continua Avançando Largando Mangonel Várias Mangonels Ele poderia Buscar Várias Scorpions Reposição Um pouco lenta Na questão Militar Ali pessoal Poderia buscar Várias Scorpions Para cima Do seu Adversário Mas ele Vai fazendo Agora A questão De algumas Conversões Do mapa De Mish Vamos conferir Agora a preocupação Vai soltando Flashes O castelo Vai quebrando Vai limpando Palma A palma A base Do seu Adversário Várias Onagros Ali Dos Teltons Que não Caem É uma questão De honra Agora para ele Finalizar Até a sua Última Unidade Os Teutônicos Ali galera Mostrando E representando A civilização Pesada Dos Teutônicos Na era imperial É uma bela Civilização Apesar De não ter Ali Os Lights Os Lussars Ela tem Certamente Uma força Bastante Interessante Na era imperial Muitos jogadores Gostam Bastante Dos Teutônicos A gente vai Compreendo ali Agora O ataque A todos Os Castelos Do seu Adversário Sete Horas E meia Praticamente De jogo Entre os Dois Combatentes Na parte Superior A gente vai Analisando agora A tentativa Desesperada De quebrar o muro Ali Do jogador Para tentar Atacar Galera Os Teutônicos Ali Daquele setor Da direita Vamos Cumprindo ali Um total De 121 Para O jogador Da cor azul Na parte De pop Agora Vem aqui Uma consolidação Violenta Dos castelos Caindo ali Em linha Do seu Adversário Agora vai pegando Aqui uma pancada De arbalestes Para cima Do seu Adversário O Nagros Vem também Trebes Vai limpando Tudo Aqui Pessoal Da ignorância Completa O jogador Da civilização Dos japoneses É muito Técnico Ele Mostrando Que agora Finalmente Mais um castelo Subindo Ele não vai Gastando Ali Recursos A toa Por enquanto Não tem Nenhuma movimentação Ali Na base Ele não Praticamente Ele não sofreu Nenhum dano Na sua base A base Ficou intacta Desde o começo Da partida Olhem só O que que fez lá Galera Olhem só Build the order Do jogador Ali para brigar Até o final Determinado A vencer Até o último Palmo de terra Ali as suas Questões De construções De mish Galera Isso aqui é muito Interessante Olhem só A dica Para ele Aqui Outro setor Interessante Toda uma build Order Bem interessante Dos japoneses Ele vai largando Aqui agora Mais castelos 115 de pop Tem apenas a metade Da pop Ali o jogador Dos teltos Lógico que o teltos Agora está se divertindo Aqui ele já Só está largando Ali mão Do que restou Na partida Vai soltando Agora Ali os Tradicionais Champions Vai aproveitando Para soltar Três castelos Ali Nos centros Avançados Da base Do seu adversário 7 horas e 34 Vai continuando Toda sua saga Vamos conferindo Ali agora Na parte da direita Finalmente A quebra E a entrada Dos elite Teltonic Knights Para tentar Fazer algum avanço Ali Na base Seu adversário Só que tem um problema Muitos castelos Ainda por derrubar Tem uma quantidade Absurda De castelos Ali O player Dos teltos Ele não vai Largar o osso Os castelos Aqui Olha só Flecha Para quebrar Todos aqueles Vios Ali Os construtores Por enquanto 240 de pop Vem alguns Arbalestes Pegando paladinos Aqui Na sua Parte militar Vai agora Tendo aqui Uma outra Frente de batalha Mais parada Tem que Muraki Novamente O jogador Dos japoneses Ele não tem Ali nenhuma As trebs Ali do seu adversário Avançando ainda Pegando ali Construções Dos players Do Art of War 7 horas e 40 Vamos conferindo Galera O fechamento Desse primeiro Vídeo Dessa série De free for all No próximo vídeo Uma nova partida Entre os pro players Nível 2000 Mas olha a quantidade Absurda De trebs Ali Numa linha frontal Unidades paralisadas Vem agora Com vários paladinos Na tentativa Pessoal De fazer ali Uma reação Militar Para cima Do seu adversário Agora vai lhe dar Uma limpada boa Ali Na parte De ataque Dos japoneses Ele vai tendo Que gastar gold Vai ter que fazer Uma reposição militar Ali O jogador Da civilização Dos japoneses Ele tem uma linha Estrutural avançada Vai jogando aqui Como pode Vai chegando a 11 mil kills O player dos Teltos Ele é assassino Não quer saber Ele tenta ainda avançar Ali As suas unidades A gente vai cumprindo agora Ali a quebra De castelo Finalmente ali Uma questão Estratégica De avanço Territorial Dos Teltos Tem um total De 90 Sem de pop Ali os Teltônicos Vamos cumprir Como é que está Ali a sua economia O jogador O jogador Que tem apenas Ali 30 mil De madeira Ele tem cada vez Menos madeira Ele vai ocupando E vai gastando Na zona Ele não tem Reposição Nenhuma De madeira Por enquanto Lá também Praticamente A madeira Do mapa Ali Naquele setor É o que resta Tem mais Alguma coisa Por aqui Praticamente Zerada Toda A madeira Do mapa Como a gente Confere Alguma coisinha Aqui O Teltônico Poderia pegar Essa madeira Ele não tem Ali acesso Aquela parte De madeira Ele poderia Largar os views Mas ele não Pegou Ele deve estar Totalmente Concentrado Na sua coleta Ele não Produz views Ele poderia Ter um setor Que ele vai pegando Madeira aqui Conforme a gente Tiver conferindo No vídeo Mas é o único setor Ele teria lá embaixo Também Um outro Spot escondido 7 horas e 44 Uma Onagro Aqui vai fazer Uma festa Naqueles Arbalestes Caso Consiga Acertar A mão Pessoal Vamos analisar Ali agora A meta De atacar Aquelas Onagros Ali Tem uma Um alvo Deveria ele ter mirado Ali como a gente Confere Nos Arbalestes Por enquanto Nenhuma unidade Nada vai Aqui acontecendo Várias Scorpions Finalmente As Scorpions Sonhadas Saem Ele deveria ter feito Essas Scorpions Há muito tempo Falta mesmo Ali Ele economiza E erra demais O player dos Teltons O player ali Dos japoneses Vai avançando Vai variando melhor É o melhor player Nesse primeiro combate Como a gente confere no vídeo Por enquanto 7 horas e 47 Várias A gente vai conferindo Um mix aqui interessante Trevis Vai soltando Mangonel Vai soltando ali Arbalestes Vários samurais Ele vai soltando Scorpions Também ali Algumas No departamento ali De unidades militares Ele vai micrando Por enquanto Agora fica um outro limbo Eles não se mexem Finalmente aqui Uma unidade de frente Do jogador Dos Teltons Chamado ali De Champions Agora Uma parte difícil Aqui de avançar Galera Os Teltônicos ali Deram uma recuperada Na sua pop 150 Ambos Continuam aqui Ainda soltando Todo o esquema De unidades ali Militares Unidades de Mangonel Para questões Estratégicas Por enquanto Vai avançando ali A sua Mangonel Vai aguentando No meio do mapa Vai ainda Soltando ali Os seus cross As unidades Dos Teltons Nem se mexem Isso é interessante Ele não faz Os ataques Nenhuma movimentação Na base Dos japoneses ali No setor avançado E aqui fica um limbo Mais uma vez 7 horas e 50 Scorpions Tentando avançar Pegar o que pode Ali De kills O jogador Dos japoneses Ele é mais Proativo Que o seu Adversário Lá pra baixo A gente não vai vendo Nenhuma coleta de madeira Interessante Que tem uma madeira Bastante interessante Ali pra ele Mas ele não Pega Ali Nenhuma delas Por enquanto A gente vai cumprindo Agora Vários Elite Teutonic Knights Ali Na defesa Daquelas Trebuches Eles continuam Agora avançando Em linha Tem que tentar Pegar É justamente Essa frente De combate De combate Agora Qualquer custo Ele chega De 180 Teutonic Scorpions Scorpions As tão sonhadas Scorpions Saem no final Da partida O cara Deveria ter feito Isso aqui Há muito tempo Até mesmo Contra os Turks Ele ficou Economizando Não fez E agora Ele vai largando Ali na hora errada Deveria ter buscado Antes Pra ser mais Até competitivo Na partida Não tem muito O que fazer Ele não Larga Aqui ainda Agora Alguns Teutonic Knights Eles são lentos Na reposição Mais uma linha Forte Certamente Que é a parte Mais forte Defensiva Dos Teutônicos Na partida A gente vai Conferindo agora Ali As unidades De Mangonel Pra fazer ali Toda a defesa Agora Aqui uma linha Importante Vai ter que largar Muita unidade Avançada Ali Pessoal Os japoneses Olha ali A quebra Pesada Agora Aqui tem uma Pancada De Trebe Mangonel Ali É aqui sim É a maior Resistência Do time Ali Dos Teutons Na partida Essa aqui É a maior Resistência Vamos ver Como é que vai fazer Pessoal Pra quebrar Aquilo ali O cidadão Ali Tá agora Determinado A ficar De camper Ele tem Pelo menos Aqui uns Dez Castelos A espreita Do Seu adversário Vai ter que ser Palma A palma Ali Pra quebrar Com as trebes Ali Do seu adversário Dos japoneses Ele vai Mandando ali Algumas Vai atacando Ele tem que mandar De preferência Mangonel Ali na minha Preferência O player Dos japoneses Tem 327 mil Pontos Praticamente Contra 280 mil Do jogador Dos teutônicos 8 horas e 4 Cai mais O castelo Na lateral Ali Ele vem Com outra Frente Aqui agora Pegando Tudo que pode Pessoal Mostrando As técnicas De preferal Ali agora Mais as Mangonels Ali agora Micrando Os arbalestes A gente vai vendo Ali a habilidade Na micro Pra fugir Daqueles ataques É uma quantidade Absurda De trebe De mangonel De kill De todo lado 12 mil De food De 34 Praticamente Aniquilado O jogador Dos teutons Vitória Ali Mais que certa Do player De japoneses Já Nos vídeos Anteriores Ele era o cara Mais Organizado Ele não sofreu Dano nenhum E a gente vai analisando Aqui o fechamento Dessa partida Olha ali agora A base Daquele castelo Que vai ficando Pra trás Vai quebrando Ali as Arquearias Do seu adversário No Setor De mapa Não tem mais Praticamente Nem views Trabalhando Já desiste Aqui Até mesmo De coleta De recursos 8 horas E 8 GG Galera Deleta Ali Resigna E sai Vitória Do player Da cor roxa Na primeira Partida Desta Série A gente confere Mais 11 mil Kills E perdeu 10 mil O jogador Ali Na cor azul Ele conseguiu Aqui 190 conversões O player Da cor roxa 335 views Trabalhando Para ele 350 mil De gold Só em relíquia Para ele Na parte Econômica Quase um milhão De comida Um milhão E cem mil De madeira 487 mil Foi violento O jogador Da cor roxa Então é isso aí Que eu sei que gostaram do vídeo Comentem Deem like Até a próxima Até a próxima